Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para a emissão da CND do município de Aralmoreira O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só vocês virem aqui pessoal em contribuente, aguarde um pouco e será direcionado para essa página aqui pessoal Tipo, você seleciona aqui pessoa jurídica, CNPJ, você seleciona o CNPJ que você já está utilizando Eu vou colocar colgão aqui para mostrar para vocês como funciona Clica em ok pessoal, será direcionado para uma outra página Aqui é simples, é só você clicar aqui nessa setinha verde, será direcionado para uma outra página pessoal E pronto, agora é simples, é só você vire e se tirar o negativo de dedo E finalmente, aqui mais abaixo em imprimir e aguarde mais um pouco até que seu documento seja impresso Ok? E pronto pessoal, documento é impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Aralmoreira Muito obrigado pela sua atenção Muito obrigado pela sua atenção